Calma aí, bicho, é um negócio aqui do lado Nossa, aqui é boa mesmo, hein Mano, meu controle é muito ruim, velho A sensibilidade é uma merda Nossa, aqui é rajada ainda, mano Puta que pariu, acho que não existe coisa boa, viu, Rei Existe, ganhando uma mega-se Come and help me Raiden precisa roubar Tem que matar E aí, Raiden, sou fudido Que isso? O cara tem um lança-granada Nossa senhora Ah, mano, amara, eu vou usar a porra do mouse Nossa, esse controle é muito ruim, velho Ai Meu Deus Não vara, Rei, não vara Eu tô acertando Ixi, aqui Toma Ah, de longe não mata, mano Ixi, Maria Mano, não é possível Dois... Mano, não é possível que dois caras não conseguiam segurar um cara que tava com a arma pesadíssima, Rei É tudo sem dar remata Ai, ai Sentar, né Sentar, né O que a gente fez da última vez? Foi eu? Não, foi você Apesar que eu tô com sede de sangue Acho que era melhor ter ido Ah, do mesmo jeito ele vai morrer Oh, nossa Calma o diabo Uma outra palavra de você e eu vou colocar um bolo no seu rosto Espera, espera, espera Leo Leo, eu ainda tenho isso Isso é o que você está aqui, certo? A diamante É tudo o seu É na segurança É lá, você pode levar Vamos lá Vá 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 bicho tem que movimentar para tu atirar mas tá foda vai eu tento muito não deu tempo mano também a porra da mira fica do tamanho do olho do teu cu mano eu não sei onde mirar mano eu errei eu errei a porra do botão caralho é você que mata ele não é eu não você mata é porque eu tenho que levar ele empurrar ele ali ó eu errei a porra do botão como é que esse cara pegou essa arma mano tu não tava com a arma dele na mão ele tem duas mano oi 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 aí ó aí pronto agora foi porra nossa foi no pescoço pronto cara cortado vai conseguir atirar na pica dele na pica dele na pica nossa nossa aham porque a visão não tá vermelha e chegou os passa vishima e os homens as no agora finalmente eu vou dirigir velho e speed papanto meu finalmente eu vou dirigir mano meu cabelinho nossa nossa isso aqui me lembrou 007 ai esse é que isso ruim nossa Nossa senhora, o carro era melhor dirigido que esse aqui. Caralho, bike. Eu vou morrer. Não vai não, amigo, eu confio em si mesmo. Meu Deus. Meu Deus! Que morre eu, quase. Fudei de cara com o filha da púrgita. Olha lá, Leo, eles vão te derrubar. Leihuuu! Ui, 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 ui. Bicho, você vai morrer. Como você morreu? Eu tava indo contra a mão, eu tava indo contra a mão. Meu Deus, velho. Eu tava indo errado. Eu tava indo errado, eu perdi no porra do mar, pô, velho. Eu pulei a porra do barranco, eu nem me perdi. Uou! Uhul! Uhul! Que é o uhul! Caralho! Caralho! Meu Deus. Nossa! Caralho! Que ação, muita ação. Putz! Ai, meu Deus. Mano, que da hora! Caralho! Nem 007 tem isso. Mano, muito foda, velho. Mano, muito foda, velho. Caralho, mas esses caras são muito giros, né? Ei, eu acho que eles pararam nos atingindo. Eu tenho uma boa vontade de falar sobre isso, Leon. Meu Deus. Nossa senhora. Tão tirando um míssil, velho. Tô pela praia. Moleque, você passou por cima de mim e foi tão pica, mano. Tô pela praia. Não, eu não, mano. Atirando um rei. Não, mas acertou, bicho. Ai, ai. Caralho. Mano. Meu Deus. Vixe, Maria. Que zigue-zague essa porra. Foda-se. Ele não dá uma prévia de onde é que vai acertar. Nossa senhora. Mano, até porque eu tô indo longe. Nossa senhora, velho. Mierda, que explosão. Que cresce? Meu amigo. Ai, minha perna. Vixe, senhora. Ai, me ajuda, me ajuda. Vai, vai. Foda-se. Eu não tava com essa arma, não. Foda-se. Foda-se. Speed pra ponto. A roda. Puta que pariu. Ei, não acaba nunca. Não, não. Meu Deus do carro. Nossa senhora. Nossa, como é difícil de mirar, menina. Acabou a bala. Um avião? Tchau. Ai, caralho. Dá a mão. Nossa, você jogou isso. Nossa, que pica, velho. Caralho. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Você vai ouvir me dizer isso muito mais tarde, mas obrigado. Você também, Leo. Você sabe o que? Eu acho que vou escrever essa letra para Carol. Essa é uma ótima ideia. Ei, Emily, você tem uma pen e papel? Espera, agora? Por que não? É um caminho longe. Você tem alguma coisa melhor para fazer? Não realmente. Tudo bem, então. Caralho. Eu ouvi o rei gritando lá da cozinha. Pô, nossa. Olha o bom beijinho. Paralho. Paralho. Vixe Maria. Vixe Maria. Ah, tá. Filha da puta. Ela entregou a gente. Todos estão mortos. Bom, vai. Bom, pai. A gente só é cerca de traidores, velho. Tá terminando a bomba lá pra mim? Agora não dá não, depois Tá derrubando a bolacha Mano, você é o traidor, velho Mano, você me traiu Esse é o meu irmão Mas não fui eu que matei Ô, ele não sabia Mas eu contei Ué, quem é esse menino? Não era o Ravi que tava ali, mano? Ah, é o Ravi mesmo Ué, não foi o Ravi que matou? Ah, é o que aconteceu? Caralho, que potesão, velho. Mano, mas não fui eu que matei, velho. Não, 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 Gary, Gary, officer down, somebody get a damn ambulance, Gary, stay with me, police, I'm sorry, police, somebody call an ambulance now. Mano. You're in big trouble, you understand? Where's Harvey? Where's the Black Horlough? What, are you deaf? Você acha que você é engraçado, não é? Você acha que você vai vender na cor da rua? Você é estúpido? Você é tão estúpido? É tudo que vai arruinar na você, você sabe? Você vai ter que falar em algum momento. Ele não vai dizer uma palavra. Sim, eu sei. Há apenas uma opção agora. Eu vou pegar alguém. James, se você quiser o Harvey e o Black Orlop, essa é a única maneira. Me põe em uma celda próximo a ele. Não, não. Você é muito perto da essa, Vincent. Você melhor que você tenha que sair. Gary foi meu irmão. Minha carne e sangue. E ele morreu por causa da minha. Eu colocei ele nessa situação. Eu preciso fazer isso, e você sabe. Só faz isso acontecer, James. Você está sob o arresto, Leo. É terminado. Mano, filho da puta. Eu te mostrei meus filhos. Eu te mostrei. Meus filhos não, meu filho. Filha da puta. Agora você vai se fuder, otário. Calma o caralho. Cala a boca. Filha da puta. Traidor, arrombado. Você está fudido. Você vai pagar por isso. Seu merda. Get in the fucking car. Go. Mama. Mama, que filha de uma puta, velho. Você vai pagar por você, Vincent. Leo, você precisa se calma. Se calma. Você é sério? Olha, eu sei que você está orgulhoso. Você ainda não viu me orgulhoso, você desculpou-se. Por favor, se calma. 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 Meu Deus, olha o que você fez, olha isso, só porque eu sou, só porque eu sou narigudo, mano, eu mando você matar meu irmão, eu lá ia saber que era para o teu irmão, nem fui eu que matei ele, tomando esse teu cu, não perguntei nada, mama minha rola aqui, mama meu nariz, você não vai ver, você não é louco, eu não fui mesmo, vai otário, vai, filha da puta, tudo traidor, mano, eu não tenho ninguém, ninguém ao meu lado, não tenho, ninguém, ninguém é meu amigo, ninguém, pensei que podia confiar na puta que deu arma para a gente, pagabunda, pensei que podia confiar no meu amigo, nem consegue acertar tiro no meu barquinho, mano, eu não tenho amigos, eu não tenho amigos nesse mundo, eu não tenho, eu não tenho amigos, mano, para de destruir meu barquinho, para, 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 para velho, para de destruir meu barquinho, para de destruir, para, para de destruir, para, meu barquinho, para de destruir, para, meu barquinho, meu barquinho, nossa, mano, bacana, a porra do slow motion te ajudou, filha da puta, mano, até o jogo me trai, velho, meu deus, Eu vejo ele, eu vejo ele, eu vejo ele, Meu deus, Nossa, a gente vai brigar para caralho, É porque você não habla nada, Nossa, Nossa, Grosso, idiota, Nossa, 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 A gente vai se matar, velho, Nossa, 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 Eu não consigo acertar, Mano, Eu não consigo acertar, Onde eu estou indo, meu deus, Mano, Mano, Caralho, Cadê você, velho? Mano, Eu não consigo acertar, Mano, Eu não consigo acertar, velho, Mano, Caralho, 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 Para a porra, Mano, você esta até redando, velho Você é homem morto, Aí, viu velho, Eu não consigo atirar em você, você acha? Eu tô aqui de bagulho do teclado, ô vagabunda. Você acha, velho? Eu não consigo atirar em você, velho. Eu não consigo atirar em você, você acha? Eu tô no controle, velho. Foda-se, a sensibilidade tu é melhor. Mano, até... Olha, mano. Tô pouco me fodendo. Sai, vagabunda! Você me traiu, velho. É isso que você merece. É isso que você merece, seu bigodudo do caralho. E seu bigode na merchota, caralho. Lariguda, lariguda. Você é um bigodudo de merda, velho. Você é um bigodudo. Você é um bigudo. Nossa. Mano, ela pega o mouse e teclado, vagabunda. Você acha que eu tô pra brincadeira, velho? Você me traiu? Foda-se, moça. Foda-se. Você acha que é essa alma, larada? Mouse e teclado, que suja, velho. Poria você com essa sensibilidade aí no caralho. Que suja, mano. Mouse e teclado, velho. No seu colapso. Eu disse no seu colapso. Nem Judas, George. Nem Judas foi tão sujo assim. Você tá falando de Judas pra mim? Nem Judas foi tão sujo assim, velho. Nem Judas. Nem Judas foi tão sujo, velho. Usar mouse e teclado, mano. Você falando de Judas pra mim? Ah, de Oers. Você é um merda, velho. Muito suja, mano. Você é um merda. Papoeta. Eu não quero dizer que eu quero a porra da vida. Recuperei? Você tinha pouco de vida? Eu tinha dado 300 mil tiros com um intuito lá? Nem sei, bi. Mano, ela tá com o mouse e teclado, velho. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. É, você já justa? Eu vou ser justa por você. Você tá falando de Judas? Mouse e teclado, mano. Mouse e teclado. Logo você falando de Judas, velho. Mouse e teclado, mano. Logo você falando de Judas? Mouse e teclado, mano. Quer tirar a conclusão do cu? Você é Bolsonaro, velho? Vai se foder, vai se foder. Caralho. Acredita em fake news, mano? Segue em fake news? Segue em fake news? Segue em informação do cu que eu matei teu irmão. Faz o L. Faz. Nossa, velho. Que bagulho ruim do caralho. Esse tem que controle, na moral. Que isso? Eu consigo te matar? A menina da puta. Nossa. Bacana. Eu não consigo fazer nada, velho. Só tomar no cu mesmo. Toma. Nossa senhora. Toma aí uma lembrança aí, velho. Cara, só que é uma lembrança da merda que você fez comigo. Ai, se foder. Tomara que essa tua filha cresça bem de saúde e não seja um merda como você, mano. É, tomara que o seu filho... Olha, olha. Tomara que o filho não seja seu, narigudo, desgraçado. Já percebeu que o seu filho não tem o nariz todo do tamanho do seu, olha. Nossa, toma um chute. El chute. Nossa. Nossa, a gente tá com a vida igualzinha, mano. Tudo calculado. Ah, velho. De novo. É? Toma essa joelhada. Mano, que absurdo. Mas que absurdo. E? Ah, beleza, velho. Ah, você tá mais perto? Sim, é. Ah, beleza. Olha o negócio da menina. Já tá na metade. Ah, vai tomar no cu, velho. Ah, foda-se. O bagulho da menina já tava na metade. Ah, vai tomar no cu, foda-se. É isso que o trailer merece. Pega na porra do cu. Vai tomar no cu. Ah, foda-se, velho. O negócio da menina já tava na metade. Ah, foda-se. Eu não quero tirar, velho. Ah, tira aí, dá. Pô, a gente podia conversar. A gente podia bater um papo, né, velho? Porra de papo. Vai tomar no cu, foda-se. Eu só podia aceitar ir pra prisão, mano. Mata logo essa porra, foda-se. Eu só podia aceitar ir pra prisão. E era isso. Eu só podia aceitar ir pra lá. Amém. Dê... minha letra... a Carol. O preço na porra nenhuma. O preço na porra nenhuma. O preço na porra nenhuma. Amém. 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 Carol, eu só quero dizer que eu estou muito desculpada. Eu estou desculpada pela promissão e não estar lá quando você me precisou. Eu estou desculpada por não ser mais o cara que você se amou. Minhas maiores regras são todos os momentos que não tivemos que passar juntos. De agora, eu não quero perder um segundo junto com você e a nossa filha bonita. Minha filha bonita, se você me permitiu, eu vou ser o filho que você mais amou e o pai que eu sei que posso ser. Minha filha bonita, Vincent. Minha filha bonita, Amém. 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 Oi. Linda. Vocês estão prontos para sair? Nós estamos. Você está certeza que ninguém está seguindo você? Sim, sim. Nós estamos bem. Vamos só ir. Você está bem? Eu estou bem. Eu estou bem. Amém. Próximo! Aim! Fire! Aim! Fire! Aim! Fire! 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 Kár álumân! Que jogo de endiota, cara Ai, meu Deus Esse jogo é muito bom, velho Ai, é isso, né, velho Mais um zerado Pô, mano, não me aguentei quando a mulher dele começou a chorar, não, viado, papo reto É, né, só queria a vingança do irmão, né, fazer o quê? É, né, pois, crédito Não Ah, bom